Salve, salve rapaziada, Didier Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1, estamos recebendo diretamente de Minas Gerais, alô Minas Gerais, olha Minas Gerais, terra boa, hein? MC Deluca, Deluca? Deluca. Deluca, de onde que veio Deluca? Ah, um apelido de infância, aí já tinha uma zoeira por causa do meu nome, você falou, tá tudo dobrado e ficou. Ó, antes de começar essa entrevista, eu fiquei com o Deluca aqui, com o primo dele, o Google, trocando umas ideias, assim, sobre Minas, sobre o funk de Minas Gerais, eu falei pra você que o funk de Minas é a terceira capital do funk, porque a primeira é Rio de Janeiro, pra quem não conhece, a segunda é aqui, a Baixada Santista, e a terceira é Minas. E a identidade do funk da Baixada sempre foi o funk consciente, e o funk de Minas não foi diferente, porque a gente tem MC Dodô, começou com o funk consciente, o funk de Minas Gerais, eu estudei o funk de Minas Gerais também, inclusive falei pra ele que ele é cruzeirense, que a torcida do Galo canta até hoje uma música do Danilo e Fabinho, que é uma das maiores duplas do funk da Baixada, que conseguiu colocar mais de 15 mil pagantes, só show deles aqui na Baixada, show no Portuários, eles fizeram muito sucesso na antiga, hoje eles estão separados, cada um com a sua carreira, e fazia muito show em Minas, na época que o funk consciente era muito forte em Minas. Agora o funk consciente tá forte na capital de São Paulo, e hoje ele tava encontrando a ideia que hoje o funk putaria tá bombando lá em Minas, né? É. Mas você não desistiu do funk consciente. Não. Você começou no funk consciente. Comecei no rap. Que é um consciente. Que é um consciente, fui pra putaria, mas vou voltar no consciente aí, e agora a gente vai tomar esse tipo de trampa. Qual foi o MC mais que te inspirou assim na sua jornada aí do funk aí, mas você já tem um tempo já de caminhada, Você falou que tem 150 mil views já na internet, já faz show. Já, um pouquinho, a gente tá caminhando, cada dia mais progredindo. Sou fã do Neguinho do Caxeta, long, que na minha época, quando eu comecei, eu vivi fã de 3,14 anos. Já produziu tudo isso aí, inclusive eu tô produzindo a nova do Neguinho do Caxeta na minha cipher aí. A cipher eu acompanho isso. Legal. Isso é bom, saber que você já é fã dos caras que a gente já tem um entendimento, já tem uma aproximação, uma amizade, né? Acabou de mudar o tempo já. É esse tipo de cara, tipo, é o que cresceu ali, viveu umas paradas muito ruins e superou tudo, independente da dificuldade. Resiliência, né, mano? Tem que mudar, né? Tem que se superar. E você passa por várias superações no funk também e na vida também, né, mano? Lá em Minas. Em Minas é, em partes, é... Todo lugar é difícil, mas lá em Minas, tipo, pra você subir e conseguir alguma coisa lá é... Porque acho que é um estado que é diferente de São Paulo, né? São Paulo, ok? Eu falei pra você. Eu falei que São Paulo é uma terra que abrange todos os estados. Até países. Lá tem chinês, tem boliviano, lá tem toda uma tropa, né? São Paulo aqui é... São Paulo é um mundo na cidade. É um mundo, é a cidade que não dorme, né, mano? Mas legal, mano. E essas músicas, você que compõe? Todas. A maioria, a maioria, quase, basicamente todas as coisas que a gente vai passando no cotidiano, coisas que a gente vive, coisas que a gente sente ali. Pode crer. E vai fluindo. Legal. Muita coisa que vai marretando na sua cabeça e você fala, pô, mas isso tá acontecendo direto, isso tá acontecendo direto. E a gente acaba pegando tudo que tá ali dentro ali, jogando no papel, dando um jeito de desabafar sem estar desabafando. Legal. Rapaziada, e tá com as músicas legais aí. Inclusive eu gostei de duas aí, que você cantou duas só pra mim, mas tem umas quatro que a gente vai gravar e vai lançar nas plataformas. Vamos lançar. Vamos lançar uma música aí no Facebook, vamos lançar também no Spotify, Google Play, Disney, vamos estar lançando também no canal de J. Ruivo. Você que não se inscreveu no canal de J. Ruivo, pode se inscrever lá, arroba DJ Ruivo Funk, e também no Instagram, o meu Instagram é DJ Ruivo, DJ Ruivo, só procurar lá. Certo? Mano, agora conta pra rapaziada aí, a tua maior dificuldade que você teve até hoje no funk. A maior dificuldade que eu já tive no funk? Tava numa produtora lá em BH, prometeram que vamos trabalhar, vamos não sei o que, vamos fazer acontecer, e... no estúdio, canetando, gravando, produzindo, e os caras nada de soltar trampo, aí eles queriam fazer o trampo do DJ que tava na produtora deles, eles queriam fazer um DJ pra eu pegar... A carona. A carona no DJ Rabu no Vez. Aí não rola, carona não rola. Aí não rola. Você tem que fazer o seu carro e dirigir o seu carro, não pegar carona, né? Cada um no seu corre. É, pegar carona, olha só pros oportunistas aí, que tem um monte, né? O funk é foda. Tem uns caras que nem gostavam de funk, agora falam que é o funk. Isso aí é normal. Isso aí tem vários, né, mano? Até a nossa história, batalhar, ninguém quer. Mas pra falar mal, então, vixi, é o que tem mais, né? Mas depois fala, ó lá, fulano, não estudou comigo, não sei o que. É, sempre assim. Mas é isso aí. É superando, é mais uma superação aí, ó. Vamos tá lançando aí MC Deluca, DJ Ruivo, aguardem. Ó, câmera toda sua, se você quiser deixar um salve aí, já fica aí, ó. Agora você pode falar o que você quiser, mano. Pô, mandar um salve pra geral que me acompanha aí, pra quem vai começar a me acompanhar, e pra quem já me acompanhava, forte abraço naquele pique. E nunca desista do seu sonho, independente de estar tudo difícil, de... Pô, tô realizando um sonho, tô gravando com o maior produtor do país, mano. Legal, mano. Logo mesmo vocês vão ver aí, a gente naquele pique lá, explodindo vários sucessos. Eu estando entre os maiores do país, pra mim já é um privilégio, eu não quero ser o maior do país, eu quero estar entre os melhores, porque os melhores é a união, já se torna algo coletivo. Ó, o Ruivo tá entre os melhores. Estou entre os melhores, tá bom, já cheguei até aqui, eu não preciso provar mais nada pra ninguém, principalmente pros modinha, que adora falar. Certo? Ó, agora MC Deluca, DJ Ruivo, terroroso modinha, e vamos que vamos. Aguardem, valeu Minas Gerais, a torcida do Cruzeiro, a torcida do Galo, todo mundo aí, muito obrigado pelo carinho de Minas, BH, aguardem quem vai lançar o trampo aí pro mundo, certo? Valeu? É nós, tamo junto. DJ Ruivo, terroroso modinha. Pau!